Música Oscar Schindler nasceu em 28 de abril de 1908, foi industrial alemão sudeto, espião e membro do partido nazista. Um aproveitador e explorador, mulherengo e beberrão, mesmo assim ele foi responsável por um dos mais extraordinários atos de heroísmo altruísta da história. Sua decisão de salvar mais de mil trabalhadores judeus da morte nas mãos dos nazistas foi imortalizada na literatura e no cinema, um ato de nobreza individual que sintetiza o triunfo da humanidade sobre o mal. Schindler demonstra que os verdadeiros heróis muitas vezes não são piedosos e convencionais, mas patífios, excêntricos e forasteiros mundanos. Oscar Schindler era um empresário extravagante e genial nascido na Morávia, no que hoje corresponde à República Tcheca. Sua família era abastada, mas seus vários empreendimentos foram destruídos pela grande depressão que se alastrou pela Europa na década de 1930. Negociante astuto, excelente suborno e manipulação, Schindler tornou-se um dos primeiros a lucrar com a arianização da Polônia, ocupada pela Alemanha. Em 1939, na Cracóvia, comprou de um industrial judeu destituído uma fábrica de utensílios esmaltados e usou mão de obra escrava judia. Casou-se com Emily em março de 1928, em uma pousada nos arredores de sua cidade natal. No final de 1930, sentindo de que lado sopravam os ventos políticos, Schindler trabalhou para o serviço de informação da Alemanha nazista. Além do dinheiro que ganharia com essa função, uma oportunidade de alimentar seu vício em álcool e eliminar dívidas, seu trabalho era de coletar informações militares e recrutar novos espiões dentro do país tcheco. Devido a isso, ele chegou a ser preso por espionagem durante um breve período em seu país natal. Quando os alemães invadiram a Tchecoslováquia em 1938, Schindler, agora libertado, filiou-se ao partido nazista. A compra do empreendimento daria ao então empresário a possibilidade de ter mais liberdade quanto aos ditos nazistas, incluindo a possibilidade de compra de mão de obra barata dos judeus. No auge das atividades da empresa, a fábrica de metais possuía 1.750 funcionários, dos quais mais de mil eram judeus. Com o passar do tempo e com o objetivo de salvar a vida das vítimas do holocausto, Schindler se viu encurralado com as propinas que deveria pagar aos nazistas. Na realidade, o que protegia a fábrica e seus funcionários era a necessidade dos alemães em ter o maior número possível de recursos durante a guerra. Mas é necessário que saibamos a atmosfera que ajudou Schindler a ser um grande empresário na Alemanha nazista. Com a sua filiação ao partido, ele logo percebeu a oportunidade de lucrar com a mão de obra escrava judia. Isso era facilitado pela política econômica nazista. A princípio, quando Hitler subiu ao poder em 1933, havia sua promessa de suprimir a esquerda e espantar o fantasma do comunismo da Alemanha. O que foi bem visto pelas empresas locais, que passaram a contribuir com quantias enormes de dinheiro ao partido nazista. Os líderes empresariais alemães cresceram na atmosfera autoritária do nazismo. Uma das grandes dificuldades para os empresários da época era a intromissão dos sindicatos nas relações trabalhistas. Assim, aliando-se a Hitler, eles ganhariam essa queda de braço. Após assumir em 1933, Hitler criou uma nova legislação, fazendo um arrocho salarial, onde os salários só aumentariam se um conselho liderado por pessoas indicadas por ele aprovasse. Tal lei é considerada um poder cabal dos empresários. Após a lei ser aprovada, o nível dos salários diminuiu para um patamar inferior ao de 1929. Em contrapartida, os lucros das empresas subiram vertiginosamente. Outra medida tomada por Hitler foi acabar com os sindicatos, fazendo com que as relações de trabalho fossem determinadas entre patrões e empregados. Dessa forma, conjuntamente, Hitler e o empresariado se aproximaram. E quando os confiscos de bens judeus das fábricas e dos bancos foram feitos, muitos judeus passaram a ser utilizados como mão de obra escrava. Por serem considerados uma raça inferior, tanto fazia se seriam pagos ou escravizados. Assim, o empresariado local alemão logo começou a adotar os judeus como mão de obra. A consequência disso foram os lucros exorbitantes. Oskar Schindler foi um desses empresários, que percebeu a oportunidade de lucrar e de se tornar um grande empreendedor. Fato que logo aconteceu. Ele conseguiu uma rápida ascensão. Contudo, depois de testemunhar mais de uma incursão nazista no gueto da Krakow, adjacente à sua fábrica, decidiu usar sua considerável influência para contrapor-se à política antissemita de seu partido e salvar o maior número possível de judeus. As mesmas qualidades que fizeram de Schindler, um bem-sucedido homem de negócios, permitiram-lhe salvar mais de mil judeus que eram operários de sua fábrica. Rematado a tor, usava o charme para evitar que seus colegas nazistas enviassem seus funcionários para os campos de extermínio. Oficiais da Gestapo que chegavam à fábrica de Schindler, exigindo que ele entregasse os trabalhadores que usavam papéis falsificados, saíam bêbados do escritório três horas depois, sem trabalhadores ou papéis. Schindler foi preso duas vezes por obter suprimentos do mercado negro para os seus judeus, mas os subornos que ele pagava, sua maneira afável e sua diplomacia pessoal, asseguravam sua libertação. O que fosse preciso fazer para salvar uma vida, ele fazia, disse o advogado de Schindler, mais tarde, ele manipulava extraordinariamente bem o sistema. Quando 300 de suas operárias foram enviadas por um erro administrativo a Auschwitz, Schindler, por meio de uma poupuda propina, assegurou a libertação delas. Ele proibia que qualquer pessoa, incluindo funcionários, entrassem na fábrica sem a sua permissão expressa. Passava todas as noites em seu escritório, pronto para intervir no caso de a Gestapo chegar. Quando os nazistas recuaram e os 25 mil judeus do campo de trabalho de Plazol foram enviados para Auschwitz, Schindler mexeu todos os pauzinhos e usou toda sua influência na tentativa de que a fábrica e os trabalhadores fossem transferidos para a Moldávia. Mesmo correndo então risco pessoal, Schindler permaneceu com seus judeus até a chegada dos soviéticos, em maio de 1945, de modo a certificar-se de que eles estavam em segurança. Schindler raramente falava de sua motivação. Quando criança, seus melhores amigos tinham sido filhos do Rabino, que morava nas proximidades. Para mim, o fato de que eles eram judeus não significava nada, declarou ele mais tarde. Quando indagado por que agia contra a política nazista, ele respondeu, Quando pressionado a explicar sua aparente reviravolta radical e total de opinião, seu raciocínio foi de uma simplicidade espantosa. Eu acreditava que os alemães estavam errados. Quando eles começaram a matar pessoas inocentes, decidi que ia trabalhar contra eles e salvar o máximo que eu pudesse. Eu conheci as pessoas que trabalhavam para mim, disse ele ainda. Quando você conhece as pessoas, tem que se comportar em relação a elas como seres humanos. Muita gente ainda se sente perplexa acerca das razões que levaram esse improvável herói a sacrificar tudo para salvar aquelas vidas. Mas para Schindler, que começou a ajudar os judeus muito antes que a maré da guerra virasse, era simplesmente uma questão de consciência. Eu não sei quais eram seus motivos, embora eu o conhecesse muito bem. Perguntei a ele e nunca recebi uma resposta clara. Mas eu não dou a mínima. O importante é que ele salvou nossas vidas. Declarou um sobrevivente salvo por Schindler. O oportunista Schindler terminou a guerra sem nenhum centavo. Ele gastou sua vasta fortuna para proteger e salvar vidas, até mesmo vendendo as joias de sua esposa. Seu casamento com a resignada Emily, por fim, acabou em 1957. Ele deu tudo de si aos judeus, disse ela mais tarde. E para mim, nada. Schindler foi rechaçado na Alemanha após a guerra. Uma constante afronta ao alto engano coletivo de que nada poderia ter sido feito. Seus empreendimentos do pós-guerra fracassaram. Os judeus que Schindler salvou vieram em apoio a seu antigo benfeitor. Uma organização judaica financiou a sua curta e mal sucedida carreira como fazendeiro na Argentina. Bem como sua fugaz fábrica de cimento na Alemanha. Os judeus de Schindler lhe mandaram dinheiro de todas as partes do mundo. Quando Schindler visitou Israel pela primeira vez em 1961, foi recebido por 220 sobreviventes entusiasmados. Depois disso, continuou a viver parcialmente em Israel e na Alemanha. Schindler morreu de insuficiência hepática em 1974. Está enterrado de acordo com seus desejos em Jerusalém. Porque meus filhos estão aqui. A inscrição em sua sepultura diz. O inesquecível salvador de 1.200 judeus perseguidos. Retratado no famoso filme de Steven Spielberg, baseado na obra de Thomas Kennelly, A Lista de Schindler, o industrial foi personagem de muitos outros livros e biografias. Em 1963, recebeu o prêmio de justos entre as nações no Memorial do Holocausto em Israel. A honra é oferecida a todos os não-judeus que salvaram vidas judias durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o like. Aqui embaixo tem nossas redes sociais e nossa campanha do Apoia-se. Contribuindo a partir de R$ 5,00, você mantém o nosso canal no ar e ganha recompensas. Como sorteio de livros. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho